O que a gente já deu? Meu, tem na frente Zula a máquina, gente Entendeu? Vamos lá, gente, quem quer vir ficar Eu rinco, né, que vocês queriam Chega lá Martim A máquina, cacete A máquina Você também Não, você é que tá menos limpa Eu estou fazendo uma coisa assim Gastei tudo Nossa, será que eu fiquei suja? Pronto Acabou O nariz Tá suja aqui Não, não abre, não abre Eu preciso lavar Não, não, depois você Meu olho é mágico Tá no meu olho de novo A bicha é muito mesmo Nossa, ainda tá filmando Se agora Vem, você Vem, você Vem, você Vem, eu não tô conseguindo Não tô conseguindo Peraí Nossa, ainda tá filmando Nossa, ainda tá filmando Tchau